Quando o passarinho quer falar, eu ouviu Quando o passarinho quer voar, voa Voa passarinho, volta pro seu ninho Vai voando assim até chegar Voa passarinho, volta pro seu ninho Vai voando assim até chegar Quando o cachorrinho quer falar, voa, ao Quando o cachorrinho quer falar, ao, ao Late cachorrinho, abana o seu rabinho Faz festa no portão quando eu chegar Late cachorrinho, abana o seu rabinho Faz festa no portão quando eu chegar Quando um gatinho quer falar, me, ao Quando um gatinho quer falar, me, ao Vinha meu gatinho, bem devagarinho Pule o muro para passear Vinha meu gatinho, bem devagarinho Pule o muro para passear Quando uma galinha quer falar, coco Quando uma galinha quer falar, coco Cocó, ricó, galinha, galinha pintadinha Canta quando um ovo colocar Cocó, ricó, galinha, galinha pintadinha Canta quando um ovo colocar Música